Estou indo para o Balneário Rincão, o Juno César está chegando e vai contar para a gente o que está programado para essa temporada de verão lá no Balneário Rincão. Tem muita programação aí, né? Bom dia, Juno César, bem-vindo. Exatamente, Márcio, um ótimo dia a você e a todos que estão acompanhando o nosso SC no ar, a bela Balneário Rincão, né? Adoro aqui esse município, que aliás se tornou município há tão pouco tempo, mas cresceu tanto nesses últimos anos. Estou ao lado aqui do diretor de eventos do município. Fernando, o que nós temos de especial para a programação desse verão que está chegando por aí? Já dá para ver a cidade bastante movimentada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, lançamos a nossa programação de verão, né? Como de hábito nessa época. E, claro, esperamos as pessoas que venham, os turistas, os veranistas, que adentram aqui a nossa cidade para aproveitar, né? E bastante, né? A nossa cidade, como você bem disse, né? As pessoas já estão vindo, caminhando, participando muito da nossa cidade. E, claro, começamos ali no dia, o Réveillon e também a Missa da Virada. Começamos, temos a Missa da Virada, né? É no dia 30, 31 e depois o Réveillon, que inicia nossas atividades de verão. Claro, né? Depois é bem repleta, com bastante organização e bastante segurança. Agora, você destacou algo interessante. No passado, tivemos alguns shows nacionais. Nesse ano, não tem show nacional para valorizar os talentos da região, mas vai ter um festival de rock, um festival de sertanejo. Interessante também convidar todos. Com certeza, né? Além desses shows de rock, de rock, o Rincão Sertanejo, o Rock Rincão, que será nos dias, todos os sábados de janeiro, a gente vai ter essas apresentações culturais e também essas apresentações regionais, né? As bandas bacanas, né? Que atraem bastante público. E, claro, não teremos os shows nacionais, mas teremos também Carnar Rincão, enfim, uma série de atividades, atividade de orla, recreativa, esportiva, que vai agradar o público, com certeza. Bacana. Só para o pessoal do estado de Santa Catarina, que não conhece, entender. Quantos habitantes tem Rincão hoje e quantos habitantes nós temos ao longo do verão? Então, o Balneário Rincão, hoje, dependendo do último censo, tem 12.570 habitantes. E, na alta temporada, passa de 180 mil habitantes. Então, é assim, ó, a cidade tem que se preparar bem, né? Como a gente se prepara, com todas as reuniões, prefeito, Jairo, sempre ativo, né? Com as forças, as unidades de saúde. Não é fácil, mas nós estamos preparados para receber todos os veranistas e turistas na nossa cidade. Muito bacana. Se você vir para o sul do estado, não deixe de passar no Balneário Rincão, fazer aquela visitinha. Volto com você, Márcio. Ô, Juno César, adoro.